Grandioso aquele que compartilha seu conhecimento com o próximo e engrandece junto àquele que você não conhece. E assim, com essas palavras maravilhosas, eu começo mais um Durval Responde. Por isso, let's together on Falamikas is dentro de Chico e Trust. Vinheta. Iiiiih! Muito bem, eu vou tentar equalizar esse áudio. Eu confesso aqui, entre nós, um livro aberto, que no meu computador eu escuto muito bem, no meu celular também. Eu não vejo esses lapsos, mas eu vou equalizar. Pode ser que de repente eu sou de uma nova geração de mutação na audição. Então, talvez meu ouvido corrija automaticamente o alto e baixo. Por isso, eu vou procurar Charlie Xavier para ingressar à Escola de Mutantes e poder ver se realmente isso acontece. Mas, enquanto isso, eu selecionei algumas perguntas aqui que você mandou. Perguntas que tem até duplicada. Não sei se vocês têm se ligado antes. Às vezes você fala assim, meu, vou mandar uma semana também para ser igual e tal. Eu acho legal essa interação. Assista até o fim, não tenha preguiça. Vejo muitas perguntas aqui, que são perguntas de quem tem preguiça de assistir os vídeos. Isso não pode acontecer. Ou eu não sei se você tem um perfil de repente, e quando você vai fazer uma interesse de emprego, você senta e escuta assim. Por isso, o cara fala e fala assim, então, eu preciso ganhar 10 mil reais. Mas você nem escutou a proposta da empresa, que vai chegar lá daqui a um tempo, não sei. Tem prospectão, tem futuro, tem crescimento. Você não sabe, mas você... Então, calma. Eu acho que você está com preguiça. E você deve assistir o vídeo até o fim. Sim, porque eu fiz para você o vídeo. Então, você senta e assiste, caralho. Porra, eu não sou um amigo, certo? Então, vamos assistir. Tá bom? É isso. Tá. Então, lembrando que foi um tom irônico, foi um tom humor. Já preparo vocês que terá alguma ironia, algum sacado, alguma felicidade. Guilherme Brandão mandou uma pergunta o seguinte. Tem uma dúvida e muitos amigos também me perguntaram. Ou seja, então ele tem uma roda de amigos onde cria-se a conversa Bar Friends. Furei o pneu dianteiro. Não é? Pneu dianteiro, responsável por frenagem, responsável por mudança de trajetória da moto, responsável pelo trem dianteiro, responsável por quase a sua vida, pneu dianteiro. Temos só dois na moto, não é um carro. Temos quatro, dá para andar com três, só a roda, só no ar, traseiro e tal. Enfim, ele furou o pneu dianteiro, é um furo bem pequeno. E coloquei um emendo, um remendo na borracharia. Ando casual quase sempre, mas ao sábado pego o mais forte e chego a 200, a 270, em retas e curvas a 110. Minha isradia é mil, 2006. Ou seja, uma isradia é mil ainda, tá? Agora, eu gostaria de saber se com esses casos de furos pequenos, vai ter algum perigo do pneu estourar o remendo. Comprei um pneu novo e deu um furo logo no início. Micro furo, 0,15 milímetros mais ou menos. Será que ele deve ter algum paquímetro aí? Porque está muito preciso essa medida. Obrigado pelos vídeos, Abrax, Rio Grande do Sul. Então, um beijo para o pessoal do Rio Grande do Sul. Filho, joga o pneu fora e põe um louco, tá? Pneu não se brinca, viu? Eu sei que dói o coração, gastamos. Mas vale mais a pena você gastar 600, 700 reais num pneu dianteiro, do que gastar 5 mil, 10 mil para arrumar sua moto. Ficar com alguma merda no corpo, né? Ser uma pessoa saudável, de repente você fica aleijado. Isso não é bom, tá? Por conta de um remendo de filha da puta, que eu sei. Quem jogou o prego, o maldito e tal, tem que apurdecer em vida também, acho. Você troca esse pneu, tá bom, filho? Isso é uma dúvida aqui para qualquer moto, tá? Você teve que fazer tal, puta, apertou o bolso, mas a hora que vai, troca, velho. Não brinca com o pneu. Não dá para ficar assim, não é carro, tá? Então não confia. Pneu esquenta, esquenta, dilata. Porra, ele copia o asfalto, ele deforma, etc. A frenagem você arrasta muito. Remendo ou remendo, velho. Não é, não é, não brinca, entendeu? Então essa é a pergunta que você tem, teus amigos também. Já respondo a todos eles, inclusive assistem o vídeo juntos. Vamos marcar num sabadão. Sabadão, todo mundo assistir esse vídeo. A sua pergunta, como os colegas vai estar respondido. Tá certo? Fabiano Zambianco. Fala aí, Durval. Curto muito o seu canal, velho. E pega no... Não rimou, mas, né? Minha dúvida é sobre limpeza de transmissão. Certo? Uns parças usam óleo diesel para limpar, quando está muito suja. E depois lubrifica com o óleo da própria corrente. Esse óleo da própria corrente aqui é a graxa branca. O óleo da própria... Tipo, vocês guardam num potinho e depois jogam de novo. O que você acha sobre isso? Qual dica você nos pode passar para limpeza, para uso de adenacidade? Outra coisa, tomei chuva. Posso passar WD-40? Por exemplo, lubrificar em seguida? Qual o produto mais adequado para limpeza e lubrificação? Podia fazer um vídeo luxo para nós sobre isso. Um abraço, Fabiano Zambianco. Fabiano, eu vou fazer esse vídeo, eu vou limpar minha motinha lá, o caraco e tal. E vou postar no canal. É que eu não tenho nada. Exatamente. Então, é assim. É assim. Eu já fiz promessa, parei de falar palavrão. Não estou com ele na acertura. Mas vamos ver até onde vai. Voltei aqui no tempo de Papai Noel. Correndo a Páscoa, todo mundo. Eu contei para a galera mais nova que não existia. Fui mal. Eu já voltei, tá? Para ver se eu volto a andar de moto. Mas assim, vou fazer o vídeo. Mas é que não adianta. Está tudo limpinho. Vou lá jogar fora e tal. A vida não está assim hoje em dia. Então, assim. É o seguinte, filho. Olha o diesel. Eu uma vez tive essa felicidade de passar no Papai. No Papai Noel da Falco. Embaçou tudo. Tive que trocar a parte de cima do painel. Tá? Então, olha o diesel para você limpar. Corrente. Sim. Partes sujas do motor. Sim. Então, não sei o que. Pode. Mas, bem específico. Não passa muito em borracha. Em plástico. Que vai fuder. Vai dar merda. Entendeu? Então, passa mais nessas partes que eu citei agora há pouco. Quanto ao óleo. O que eu faço? Eu já falei. Eu uso o Motul. O Road Racing. Acho que é o C4. É o Road Racing da Motul. Para lubrificar. E o Shine Clean. Para limpar. Que é o Shine Clean. Que é Chain Clean. Né? Que é para limpar. Se você quiser. Não tem o Motul. Você quer usar um WD. Pode. Passa a WD na corrente. Limpa ela. Tira o excesso. Tá não sei o que. Passa um paninho. Dá uma horinha. Duas horinhas. Espera decantar bem. Vai dar uma vazada ainda. Dá uma girada no pneu. E aí você vem com o Motul. Ou outro produto que você usa para lubrificar a corrente. Ué? Tipo. Sei lá. Eu só não consigo muito aquela graxa branca. Que põe na concessionária. Aquela graxa branca é legal. Mas é uma pasta. Suja tudo. Fica um caralho. E não é. Ela é legal. Mas. Não sei te falar. Por exemplo. É que não é. Você sabe o que tinha que fazer para ficar legal ali? Não é dar aquela. E girar. Tem que moldar. Passar na mão. E dar aquela. Entendeu? Trabalhar melhor. Para não ficar aquele excesso. Porque às vezes fica um excesso só no meio. E onde tinha que lubrificar. Não lubrifica. Entendeu? Então o spray é mais preciso. Você pega tudo. Na minha opinião. Outra coisa. Chuva. Eu aconselho que sempre que você pegou chuva. Limpar a moto. No dia. Tá? Aí você fala assim. Caralho. Nesses dias aí. Puta. Então nesses dias. Fudeu. Mas o ideal. Vamos falar. No mundo bacana. Era para você limpar. Todo dia. Lubrificar todo dia. Por quê? Porque na chuva vem óleo. Na chuva vem ácido. Na chuva vem cocô de rato. Na chuva vem tanta merda. Que vai fudendo os elinhos da corrente. Entendeu? Então é legal. Você chegou. Limpa ela. E depois lubrifica. Entendeu? Como tá chovendo muito. E vai gastar muito. Esprei. E o caralho a quatro. Faz isso pelo menos a cada três dias. Tá? Só pra ficar em ordem a relação. Mas na chuva. Depois que ficar normal. Que parar esse caralho aqui. Aí você. Todo dia que choveu. Você andou de moto. Andou muito. Não sei o que. Limpa e lubrifica o relationship. Depois dele. Temos o. Walter. Walter Batalha. E o Walter Batalha. Fez uma pergunta. Que é muito parecida. Que eu já vou responder duas aqui. Com a do. Douglas Wolf. Douglas Lobo. Ambos tem uma Fraser 250. O Walter. Que inclusive eu já respondi pra ele. O Walter. Ele acompanha o meu trabalho. Ele gosta. E ele quer partir pra uns traque 10. Minha pergunta. É possível fazer com uma Fraser 250. Com um joguinho de rosto 2. Perfeito. Ou nesse caso. Uma ninjinha 250. Que está na mesma fase de preço. Deve ser usada. Tal. Ele não liga muito pra. Top speed. Etc. E tal. Mas o curso. O rolê. E tal. Não sei o que lá. E ele. Tá. E tem essa dúvida. Tá. E aí. O. É que ele foi. O Walter e o Douglas. É parecida. Porque ele falou que tem uma 250. Uma Fraser. Que nunca doou de cabeça. Tá. Uma ninjinha 250. Porque futuramente. Ele quer pegar uma maior. Se vale a pena troca. Eu vou ler com calma. Tá. Que daí fudeu. Eu quero ser rápido. E eu não consigo. Tem uma Fraser 250. Ano 2014. A motinha é top. Nunca me deu de cabeça. Estava pensando em trocar. Com uma ninja 250. Pois futuramente. Quero pegar uma moto maior. Queria só pela sua opinião. Se vale a pena trocar. Que estou pensando em uma Fraser. Pois sei que a pegada na ninja. É bem diferente da Fraser. Desde já lhe agradeço. Tamo junto. Se possível. Mando um abraço. Para a galera aqui do sul. Um abraço. Para a galera do sul. A Fraser deve ser a Fraser 600. Porque. Né. Senão. Esse e-mail é um e-mail de luxo. E aí. Tem que. É. Walter Douglas. Trocar uma Fraser. Para uma ninja. Vale a pena? Sim. Não. Sim. Por quê? Sim. É uma moto que tem uma pegada. Um pouquinho mais diferente. É uma moto que está mais próxima. Uma moto esportiva. É uma moto que. Se você for fazer um curso. For fazer um track day. For brincar. Vai te dar mais proveito que uma Fraser. Por quê? Porque ela tem uma posição mais semi-carenada. Ela tem um semi-guidão. Ela tem carenagens que cortam melhor o vento. Ela é bicilíndrica. O que faz ter um motor mais esperto. Tá? A ninja 250. Ela é morta abaixo dos 5 mil giros. Então, por exemplo. Para essa idade. Você vai sentir falta da Fraser. Porque a Fraser é mais confortável. A Fraser é um monocilíndrico que responde bem melhor. Tá? A ninja para fazer corredor abaixo de 5 mil RPM. É uma bosta. Ela é quadrada. Não vai bem. Então, a ninja para estrada, rolê, track day. Perfeito. Vai divertir pra caraco. Muito mais que uma Fraser. Tá? Agora, a Fraser para uso urbano. É excelente. Colocou um rocinho 2 nas duas. Fica bom também. Dá para aproveitar a track day com a Fraser? Lógico que dá. Pega a pista fechadinha. Cartódromo. Se aproveita. Só que. Vai chacoalhar um pouquinho mais. Porque a proposta da moto não é aquela. A ninjinha é mais preparada. Para isso. Então, a moto é melhor. Vai sentir diferença. Vai ter um puto upgrade. É mais final. Então, a moto é um tesão. Então, essa troca vale a pena. Tanto para mudar esse erro do seu cérebro. Que é posicionamento um pouco diferente. A proposta da moto é diferente. O jeito que ela funciona é diferente. Quanto a brincadeira em pista, estrada, etc. E tal. Tá bom? Então, está respondido os dois aí. E um terceiro que tiver dúvida. Sim. Já o Wagner. É outro Wagner. Tá? Que esse Wagner é com W. O Wagner Moto também responde esse e-mail. Mas é uma pergunta interessante. Tá? Eu já falei em alguns vídeos sobre isso aí. E vamos lá. Acompanhe seu canal há algum tempo. Mentira. Porque eu já falei sobre isso em algum vídeo. Estou zoando. Aprenda muitas coisas com seus vídeos de pilotagem. Graças a suas dicas, eu sou um motorista de consciência e habilidoso. Ele é um consciente e habilidoso. Né? Você vê aí. Ele tem uma Fazer 600. Que é a Fazer que o Douglas Wolf quer. E o Wagner Moto não quer. Porque ele falou que quer a Ninja 250. Mas o Douglas Wolf quer pegar uma Ninja 250. É para vir com uma Fazer 600. Talvez ele compre o do Wagner Moto. Se eu passar esse e-mail para eles. Eles conversarem. Eles podem depois trocar uma ideia e comprar. E aí sim você percebe a família DVL numa unificação que não tem nada a ver com o que ele falou no e-mail. Mas sim com a loucura de estar inserindo as pessoas sem nenhum tipo de... Eu tenho uma Fazer 600 aos 2008. Ela está com 38 mil quilômetros rodados. Aos 40 irei fatuar na manutenção de rotina. Não é bem de rotina, viu? 40 mil é uma manutenção um pouco mais nervosa, viu? A rotina é... É o xixiquiquinho. Tem que trocar velas. Me sugeriam velas NGK, Iridium e Filtro Esportivo Cayenne. Você acha que vai valer a pena investimento? Ou será uma melhora não insignificativa para o motoco? Creio que deva ser a dúvida de bastante gente. Não me recordo que você tenha feito um vídeo falando sobre. Forte abraço e sucesso. Eu já falei. Já falei. Já falei. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar primeiro sobre vela Iridium aqui. Que eu vou aproveitar essa dúvida. Depois do Filtro Esportivo. Que eu já falei no vídeo em cima da Lander. Eu já falei várias vezes isso aí. Mas enfim. É o seguinte, filho. Para qualquer moto. Vela Iridium. Sempre. Em qualquer moto. Qualquer lugar. A vela Iridium. Ela tem um estouro melhor. Ela queima quase 360 graus. Funciona muito melhor. Não é perceptível. Acelerando. Grandes finais. E tal. Mas é uma melhora da moto. É tipo assim, filho. Para você entender. É como você tomar água todo dia. Faz bem para o corpo. Eu que não tomo. Eu só percebi que eu fui mijar mais. Então você começa a mijar mais. O corpo entra e tal. Mas a água faz bem. Porque o nosso corpo. Cento por cento água. Vou entrar na medicina. Não é minha área. Então isso aqui. Mas é isso. Então a gente precisa tomar água todo dia. Se você não tomar água. Você também vive. Mas você precisa tomar água todo dia. Entendeu? A vela Iridium é água. Então. Você não vai melhorar. Você não vai tomar água agora. Ficar tomando água. E vai, mano. Correr. 10 quilômetros. Vai puxar 50 mil. Puta. Vai ter um puta tesão para acordar. Falar. Caralho. Olha aqui. Eu tomo. Não. Mas você sabe que você está fazendo um bem para o corpo. A vela Iridium é assim. Então em qualquer lugar que você faça alguma coisa melhor. Você vai ter uma melhoria. Você gostou disso, filho? Então a vela Iridium sempre. Independente de se vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Porque ela é melhor que a tradicional. Dura mais. Etc. E tal. Negócio simples. Etc. E tal. Filtro. Esporting. O filtro esporting é assim. Você está aumentando o fluxo de ar. Mas o fluxo de ar fica melhor se você tiver um escapamento esportivo. Certo? Eu já expliquei isso. Então a moto vem com o nariz estupido e a boca também. Aí você põe o filtro. Aí foi assim. Aí você põe o estoque. Melhorou o sistema da moto. Só o filtro. Não vai mudar empurra nenhuma. Você vai ter mais entrada de ar. Mas não tem mais saída. Então beleza. Qual que é o ganho do filtro esportivo para o ganho tradicional? Filtro esportivo é infinito. Você tira. Lava do jeito que você precisa. Lá que tem os companheiros que lavam a gente de filtro. Etc. E tal. As oficinas sabem fazer esse procedimento também. Que a gente gosta de fazer nós mesmos. O cara da esportiva é um pouco mais mão de vaca. Ele gosta de fazer em casa. Etc. E tal. Eu sei como que é isso. Mas às vezes o mecânico é excelente. Vale a pena. Viu? O do yourself é foda. Às vezes você caga. Então assim. Limpa o filtro. Lá volta novo o filtro. E o filtro original você tem que ficar trocando toda hora. Toda hora. A cada 20 mil. 30 mil km. Então é isso. Tá? O filtro esportivo se você pensar na manutenção dele. Porra. É bem melhor que o original. Se você pensar na manutenção. E que você botou no escapamento. É melhor ainda. Entendeu? Agora só filtro e velho. Você não vai sentir nada na moto. Na verdade é isso. Não vai sentir muita coisa não. Você vai falar assim. Puta que pariu. Tá nos olhos e velho lá. O João Vitor Nunes. Opa Durva Tranquilo. Cara tem uma pergunta muito crítica. Espero que você consiga me responder. A dúvida é o seguinte. Caso eu esteja andando e ver uma linha de pipa. Possivelmente com o Serol. O que você indica eu fazer nesse caso? De quem não tem antena de corta linha. Etc. E tal. Passei por isso recentemente na entrada do Rodanel da Anguera. E freiei que nem um louco. Correndo o risco de alguém bater atrás de mim. E cair. Infelizmente consegui antes de acontecer algo ruim. E outra dúvida é. Qual o melhor pneu para um moto pequeno? Caso a Twister 250. Pois eu não sei nada de pneu. Já percebi que se entrar nas cruzinhas mais rápido. Do elas nas... Do elas nas... Não tem muita aderência. Por favor. Dê uma dica da marca e modelo para o moto de baixa. Seu canal é top. Com certeza você ajuda muito. Quando você... João. Olha só. Eu vou... Do pneu eu já falei umas mil vezes. Mas eu vou falar mil e uma. Rosso 2. Tá? Que é o que eu testei. O esporte deu uma legal. Um pouco mais baratinho. Mas o Rosso 2 é o campeão. Beleza? Já falei isso em vídeos também. Desculpa. Conta a linha de pipa. Você não tem antena? Está andando para esse lugar? Põe antena. Fica uma bosta, né? Sabe o que você faz? Você pega o cara que está empinando a pipa. E joga a moto nele, irmão. Com força. Para ele nunca mais fazer linha de pipa na estrada. Filho da puta. Vai empinar a pipa na puta que pariu. Pronto. Beleza. Foi um desabafo. Agora os pais que tem a criança que empina a pipa vai ficar chateado. O cara que empina a pipa vai ficar chateado. Enfim. O mundo é uma merda. Vai tomar no cu. Vai empinar a pipa na casa do caralho. Empina a pipa ali. Empina a pipa lá. Empina a pipa no banheiro. Empina a pipa em lugar que não passa a gente. Você não vai matar ninguém. Assassino. Maldito. Tá bom? É isso. Enquanto você não tem uma antena 1. Uma linha de pipa. Você faz o seguinte. O que eu já fiz também. É melhor serrar o pulso. Do que serrar o pescoço. Se você estiver andando e está com medo. Não é isso aqui. Se você está com uma luva boa de couro. Etc. Alguma coisa assim. Você põe ela aqui na sua frente. Com esse aqui que você vai estar acendendo. Põe ela aqui. Que a linha vai passar aqui. É mais fácil. Ela não cortar. E ir para baixo. Alguma coisa assim. Em partes que são mais. Do que deixar o pescoço aberto. Era o que eu fazia. Eu uma vez eu estava andando. E uma linha enroscou aqui. Parou. Eu consegui pegar. E ir abaixando ela um pouquinho. Então não sei o que. Cintura. E foi embora. É o que eu fiz. Não é nenhuma técnica. Não está escrito em nenhum dicionário da moto. E não sei se dá certo. Deu certo para mim. A única coisa que você tem. Do que deixar o pescoço aberto. Ela para aqui. E você morrer. Tá bom? Puxa com força para vir aqui. Que o moleque está puxando também. Já causou os dois na estrada. Bom. Enfim. É isso aí. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Se não põe uma linha. Uma antena já. Tá bom? Beleza. Ou então. Amarra quatro pipas na sua moto também. Sobe com elas. Que aí o cara que está empenhando. O cara vai falar assim. Ih, meu. Nosso cara aí. Então isso aqui. Porra. Está vindo quatro pipas ali, mano. Os caras estão em grupo. Entendeu? Só que sua pipa está dando 200 por hora. Luxo, né? Rafael Teles. Durvan. Meu mestre. Rafael Raposo na área. Together forever. É nós. We trust. Alguns meses atrás. Você me deu uma luz sobre minha primeira moto. Você é uma 300. Uma R3 da Yamaha. Tenho visto. Altos vídeos da nova N-Max 160. Eu vou pegar uma. Fazer um teste, acho. Vamos ver. Pelo visto. Ótima moto. Super econômica. Bom desempenho. Enfim. Eu não andei para saber. Me veio uma ideia. Por que não ter duas motos? A R3 é linda. Potente. Sem andar de boa. Sem ser esticulo louco. Também será bastante econômica. Mas para o dia a dia. Deve ser um pouco desconfortável. Por isso. Me veio a ideia de ter uma N-Max 160 para o dia a dia. E a R3 para rolê de fim de semana. Eis a questão do valido, meu mestre. Vale a pena ter duas motos com essa finalidade? Será que o custo-benefício das duas motos compensa o conforto e o prazer que vão me proporcionar? Ou será que o custo muito caro da rolê de final de semana, etc e tal? P.S. Não manjo nada de PVA. Segura essas coisas sobre financiamento consórcio. Por que você pode... É. Grato pela atenção. Toma tu ganha em Chico 3 de 2017. Eu quero você top 3 e é nóis. E tal. Do mesmo jeito que eu não sou mecânico. Inclusive agora tem uma nova agora. Que é legal pra caralho. Que eu preciso compartilhar com vocês, né? Que eu falei que eu não sou mecânico. Então tá não sei o quê. Aí vem agora o e-mail. Vem assim, ó. Pô, Duro, eu tô ligado que você não é mecânico. Mas eu queria sua opinião. Ai, caralho. Caralho, irmão. Para com essa porra já. Tá bom, filho? Eu tô ligado. Vocês são muito habilidade. Vocês são muito. Vocês são muito, mano. A vida não é assim não, tá, irmão? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Total. É o seguinte. IPVA, o seguro e tal. Eu não sou corretor de seguro. IPVA, eu não sei. IPVA de cada moto certinho. Porque tem que ver o valor, né? Tudo bonitinho e tal. Então financiamento consórcio também não sou. Porque eu não trabalho em banco. É uma coisa muito complicada, né? Então assim, eu fracassei realmente nessas sete perguntas do final do e-mail. Quanto as duas motos? Vai perguntar pra mim que tem uma moda de pista com um documento. E tem uma Husky Varna esperando peça. Será que realmente eu sou essa luz pra você, filho? Hã? Você me considera uma pessoa com sabedoria na compra das motos? Hã? Tudo bem. Então tá. É o seguinte. Escute. É um tesão pro dia a dia. Bacana pra caralho. Eu acredito que a R3 também seja boa. Não é? Uma escute. Mas eu acho... Eu nunca gostei de escuta. Tá? Desculpa a sinceridade no canal. Eu nunca gostei de escuta. Não gosto. Vamos falar baixo. Eu não gosto de escuta. Mas... Pode ser que sim. Eu acho que pra mim a MT-03... A MT-03. A R3 é melhor. Certo? Então eu ficaria com a R3. Se você acha que a moto não tá muito confortável, quer uma escuta e tal. Quem se adapta com o escuta é muito bom. O fato de só você brecar, né? O banco dá pra você colocar várias coisas. Não molha a perna na chuva e tal. Tem uma série de fatores que é legal a escuta, né? É que eu já penso que daí eu já vou pra um carro. Mas é que a ideia fica no trânsito. Então a escuta. Pronto. A escuta sim. É interessante. Na chuva não molha. Dá pra trabalhar de social, etc. Fala as coisas que compensam a escuta. Beleza? Beleza. Só que a R3 também é um tesão. O fato de você ter duas motos... Eu se pudesse, eu teria sete motos na garagem. Eu gostaria de ter uma Maxi 3. Eu gostaria de ter uma... Não sei o que e tal. Então pra mim, você ter mais moto ou menos moto... É gosto seu. Não interessa. Eu pelo tesão eu gosto. Eu não teria nenhum carro que teria 12 motos. Entendeu? O carro é só pra carregar as motos. Então eu sou... Aí é o amante, né? É difícil a gente falar com o amante das motos. Mas não é burrice ter duas motos. Você vai ter duas motos pra finalidade diferente. Vai ter uma moto pro dia a dia pra bater. E uma moto pra dar rolê de final de semana. Certo? Certo. Então, tanto a R3 quanto vão ter durabilidades diferentes. E as duas vão durar muito bem. Porque estão sendo usadas nas suas devidas propostas. Se couber no seu bolso, por que não? Essa é a pergunta, tá? Em relação a... Que você perguntou, custo-benefício, conforto... Pô, o conforto da N-Max deve ser mais gostoso que da R3, né? Eu acho que isso. Cara, compensa. Deu pra comprar as duas? Tá cabendo no orçamento? Você fez as contas? Porra, vai bater o caralho. Consigo manter minha atenção nas duas? Tá o seguro, tá, não sei o quê. Pô, beleza. Eu me jogaria. Me jogaria. Entendeu? Essa... É foda, né? É muito pessoal isso. Eu me jogaria. Já aqui, ó. Eliezer Morales Leles. XT660R é uma boa pra treinar em cartódromo? O que você recomenda? Esse é o assunto. Boa noite, Tico. XT660R é uma boa pra treinar em cartódromo? É, ele mandou a mesma. Eu vi e tá igual. Abraço, Lucas. Ok. Eliezer, eu tive uma XT660R e na época eu era um cabaço, andando na moto, não explorava tudo que eu explorava na moto hoje. Eu gostei muito da XT660. Eu acho que ela, motarde, deve ficar um tesão, tá? Pra cartódromo, dependendo da pista, se tiver um pouco mais de reta, tipo assim, um registro, um... 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 um Itu, uns negócios assim, por que não? Acho que dá pra divertir bastante, hein? Fora que na Serra ela vai ficar um tesão. Então, eu acho um tesão. Gosto muito da minha meia. Porra, puta proposta. Inclusive, filho, tem um Chico, brother meu, de Campo Grande, chama Gabriel Molinari, canal no YouTube. Ele tem uma XT660 e ele fez motard. A XT660 dele é linda. É um tesão. Eu acho muito bonita a moto dele. Então, pô, meu, de repente você pode perguntar pra ele o que ele colocou, tal, a folha. Não sei se vai ser uma folha 4, 425. Eu não sei o que você vai fazer. Mas aí eu iria mais ou menos no que é que usa as 450 importada, entendeu? Já dá pra colocar um 120, 160 na traseira. Eu acho que daí já começa a ter um negócio aí, a XT160. Montar ela, eu não vou te falar porque eu não acompanho. O que você pode fazer é o seguinte. Lembra que tinha a XTX? Isso. A XTX. Pega tudo que tinha aquela moto e monto uma igual. A única diferença que a XTX, o pneu era 130. Eu colocaria um 160 ali, que eu acho que cabe. E aí você anda com super coça. Que daí a moto vai ficar na mão total. Vai ficar um tesão, velho. Tá bom, filho? É isso aí. Gabriel Molinari no YouTube. Olá, Durvales. Velhinho, me tira duas dúvidas sobre curvas de posicionamento. 1. Quais cuidados devemos ter ao entrar em uma curva pendulando ou deparar com uma falta irregular? Emendas, buracos, tampados. Que causa aqueles bumps. A moto chacoalha, balança. Eu nunca sei o que fazer. Procuro aliviar o peso do balanço, me sustentando na pedaleira interna e deixar o guidão mais solto. Porém, não reduzo e nem sempre dá para colocar a moto mais em pé. Qual a recomendação do velho Chico? Olha, filho. Na minha época de estada também, o que você tem que fazer quando você passa nessas ondulações? Mesmo na pista que a gente faz. Você tem que passar por aquilo o mais rápido possível. Ah, mas eu vou acelerar, mas não, não. Espera. Tem que vir em uma velocidade boa, onde você não freia antes e nem acelere no meio. Entendeu? Não freia antes e entra frenado naquilo. E nem acelere no meio daquilo. Entendeu? Numa velocidade que você consiga, passar com um segundo. Por exemplo, às vezes tem um bumping no meio da pista. Então, um bumping no meio do S. A gente vem rápido. Antigamente no S tinha uma emenda, né? Então, você não conseguia ir acelerar. Que era bem o ponto da reaceleração. Você não conseguia. Então, você frenava um pouco menos, entrava um pouco mais dançado para passar por aquilo. Para a hora que passasse por aquilo, a segunda roda, você acelerava para entrar. Então, na estrada, principalmente quando eu pegava vovó, quando eu pegava raposo, que tem vários emendos. Eu, às vezes, na curva, eu entrava mais rápido do que o normal, tá? Ou entrar mais rápido do que o normal, é alto lá, né? Porque às vezes eu falo um negócio e vocês levam um grau que é foda. Agora, tipo, é difícil palpar, né? Mas, tipo assim, puta, eu faria a 90, mas eu teria que estar dando um caldinho na curva. Então, de repente, entra a 100 para passar por ali sem fazer nada, sem brincar e sem acelerar. E a hora que passou por aquilo, você dá aquele caldinho. Porque daí ela vai cair para 90 e você começa a dar o caldinho para voltar no 100, entendeu? Acho que ficou mais ou menos assim. Então, o esquema é você passar por cima disso liso. Sem acelerar e sem frenar. Se sair da moto pendulado, é melhor ainda. Porque, por exemplo, quando você está em cima da moto, a moto tem que copiar ela, a suspensão, passa por lá e tal. E devolve para você, tem que copiar você também. Então, às vezes, você chacoalha lá em cima, você também está passando informação para a suspensão. Você também está atrapalhando o funcionário da suspensão, entendeu? Então, por exemplo, se você está fora pendulado, a moto está livre. Então, ela vai copiar e vai ficar lá, quieta. Ela vai chacoalhar, tudo bonitinho, mas ela está lá, ela está livre para 100% copiar aquilo e voltar. Quando você está em cima da moto e pega aquilo, é você batendo na moto e se batendo, então a moto demora um pouquinho mais para se estabilizar. Então, fora da moto, o pêndulo é melhor. Quando você levanta e fica meio jockey, é melhor. Então, tem esses fatores aí que podem te ajudar. Mas não brinque com a moto, não acelere no meio nem freio em cima daquilo. Esse é o ponto chave, tá? É a minha recomendação que você faça. E, ah, não dá para colocar a moto mais em pé e tal, não sei o que. Se você saiu pendulou, espera passar e não fica olhando naquela porra. Olha para onde você tem que ir. Não fica olhando e esperando a sensação da moto. Deixa fluir, vai embora. Entendeu? Dois. Quando no alge da curva, o peso se sustenta na pedaleira de dentro da curva. Ou com a coxa no tanque lá de fora da curva. Ah, isso foi uma pergunta. A negada fala que é um de um jeito, outros falam que é de outro, e outros falam que é do jeito que é mais confuso. E eu queria a sua opinião que é o mais recomendado. Obrigado, Fede. Olha, filho, a minha opinião, não sei se é mais recomendada, mas talvez você confie mais em mim. Então, muito obrigado, graças. O que eu vou falar aqui, pode ser que outros façam de outra forma, outros façam isso aqui, não sei o que lá. E não tem problema nenhum, você faça da forma que você quiser. Eu vou falar como eu faço e você não precisa falar amém, tá bom? Certo, muito bem. Quando você está pendulando, quando você está tendo uma curva, o peso é na pedaleira interna. Sim, você apoia a ponta do pé, você apoia o pé para trazer a moto. Lembra de um remo, o remo está aqui. Quando você quer vir para cá, você puxa o remo aqui. A pedaleira é o remo, beleza? Beleza. A coxa aqui de fora, ela apoia no tanque sim. Mas para que ela apoia? Fora você se equilibrar, quando você precisa inclinar mais a moto, se você está com o pé na pedaleira, você está puxando ela, o joelho encostou, certo? Quando o joelho encosta, para de deitar, beleza? Mas aí você está com a coxa aqui, você precisa trazer mais a moto. O que você faz? Você está se segurando, você força mais. É a doutora? É a doutora, né? É a doutora. Você força mais a coxa para vir inclinando mais a moto, trazendo mais. É essa a função da coxa aqui, se segurar e querer inclinar mais, querer inclinar menos. É isso, entendeu? Mais força, menos força. É isso que você vai fazer. Então você usa os dois. Pedaleira para fuçar a moto para curva e a coxa para se equilibrar. Tá bom, Félio? Então é isso. Estamos aqui para ajudar. Se não ajudar, de repente. E, enfim, together, né? Aguardo o próximo. Eu também estou contando os dias para a moto voltar. Se você está sofrendo, você não imagina eu, irmão. Abrax.